Música 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 Meu pai, meu pai! Meu pai, meu pai, meu pai! 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 Meu pai, meu pai, meu pai! Meu pai, meu pai! Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai! Meu pai, meu pai, meu pai! Meu pai, meu pai, meu pai! Meu pai, 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 meu pai, meu pai, meu pai, meu pai! Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai! Meu pai, 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 meu pai! Mãe, tá um monte. Mãe, você olha ele. 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 Mãe, você olha ele.